Neurônio, velho. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu, eu tava montando um murro, velho. Ele tava todo cagado, andando agachado dentro de uma casa, velho. E isso que eu revivi. Sabe qual de fuder? Ele morreu pro cara da direita quando eu marquei que tinha gente e tá reclamando de mim. Eu sabia que o cara tava lá, eu tentei trocar com ele, mas eu tava safe ali onde eu tava. Era só me reviver. Você troca é cu, filho da puta, maconheiro, viado do caralho. Tomar no seu cu, nunca mais te revivo. Agora, acabou também. Agora eu só vou reviver a poli. Até o final do jogo. Deu com ela, aproveita aí. Tchau, tchau.